Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 22, 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduseus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. E de toda tua alma e de todo teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 22, 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduseus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma e de todo teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.